Hoje vamos confeccionar uma sobremesa que é emblemática do Algarve e que é também típica da região de Paderno. Vamos fazer queijo de figo. Para isso vamos precisar de água, açúcar, limão, uma raspa de limão. Vamos usar também chocolate em pó, canela em pó e erva doce e os ingredientes principais, figo e amêndoa. Vamos começar por pôr uma calda de açúcar a fazer. Vamos utilizar cerca de 150 gramas de água. Ou mililitros. E açúcar. Vamos colocar a nossa calda a fazer. As caldas de açúcar não convém serem muito mexidas. Portanto, só mexer de início e deixar agora a água ferver por si própria até o açúcar diluir. E vamos deixar esta calda atingir cerca dos 110 graus, que é o chamado ponto de estrada. Enquanto a nossa calda vai fazendo... Vou-vos então mostrar, neste caso, o figo que vamos utilizar. Portanto, são figos que foram torrados no forno e que foram depois reduzidos, foram triturados. Foi utilizada uma máquina que serve para moer. Antigamente, utilizava-se uma máquina específica do género, parecida com uma máquina de moer carne. Porque o figo é um fruto bastante seco e que precisa de muita força para ficar triturada. E a amêndoa é também torrada no forno e depois é triturada e reduzida a uma farinha fina. Portanto, vamos então ver aqui a nossa calda. Ela já está a ferver. E vamos então começar por tirar as destes do limão para adicionarmos à calda de açúcar. Tem que ser raspas muito fininhas. Aqui as raspas de limão podemos colocar a gosto. Há quem goste mais de sentir esse sabor mais pronunciado. Azeste de limão ou raspa de limão é a mesma parte amarela da casca. Não convém que a parte branca apareça porque vai azedar, vai dar um travo mais azedo. Portanto, vamos tirar aqui toda a raspa do limão. E estes ingredientes, a raspa do limão, o chocolate, a canela e a erva doce, vamos adicionar depois a esta calda. E quando tivermos a calda pronta, é que vamos então juntar o figo e a amêndoa e vamos envolver. Esta calda de açúcar não pode mesmo ficar muito espessa, porque é ela que depois vai servir para amassar o figo e a amêndoa. E se ficar muito espessa, quando a massa arrefecer, vai ficar muito dura e difícil de moldar. Nesta altura a calda já ferve, o açúcar já está diluído. E vamos então juntar a raspa do limão. Mexer um pouco. Já começa a cheirar bastante bem. E agora vamos juntar a erva doce e a canela. E vamos também mexer. Vamos envolver um pouco para diluir estes temperos. Baixar um bocadinho a temperatura. E finalmente vamos adicionar a esta calda o chocolate em pó. Podemos também utilizar o chocolate em barra. Fica com um sabor ainda mais forte. Também um pouco mais amargo. Se este chocolate tiver menos açúcar. Envolvemos bastante bem. Vou baixar mais um pouquinho. E temos a nossa calda pronta. Para juntarmos os ingredientes principais deste queijo figo. E vamos então adicionar primeiro a amêndoa. E mexer bem. Aqui convém baixarmos um bocadinho o lume. Porque esta pasta agora vai começar a secar. Não convém que esteja em um lume muito alto, que é para não começar a queimar. E deixamos aqui a amêndoa agora cozinhar um pouquinho. Cerca de uns 3 minutos. Para engrossar um pouquinho a calda. Como podem ver, neste ponto, a amêndoa já começou a cozinhar um bocado mais. O açúcar já solidificou também um bocadinho e já temos uma massa mais espessa. Neste ponto, está ótimo para nós adicionarmos os figos, que triturámos previamente. Vamos então juntar o figo e agora temos que envolver bem nesta massa. Até criar uma pasta. Para ficar uma massa homogénea, que nós depois possamos moldar. Nesta altura já não é preciso termos o lume muito forte ou podemos até mesmo desligar. E vamos envolver até que a massa quase que faça uma bola, quase que descole do fundo do tacho. E como podem ver, ela já está a começar a fazer isso. Vamos só mexer um pouco mais. Para os bocadinhos do figo se misturarem com a calda. Mas já está a ganhar a textura pretendida. Neste momento temos a massa já pronta. Já está bastante mais seca, como podem ver. Ela quase descola já do tacho. E está quase a fazer uma bola. Portanto, está na altura de a retirarmos do lume. E de colocarmos numa bancada para arrefecer. Porque para moldarmos o queijo figo, precisamos que esta massa arrefeça um pouco. É com a massa depois, não fria, mas morna, que vamos conseguir moldar o queijo que nós pretendemos. Porque o açúcar vai começar a solidificar. E vai tornar esta pasta mais moldável. Que neste momento ainda está um pouco mola. Portanto, agora aguardamos uns minutos, até que a massa fique mais fria. E podemos então moldar o queijinho. Agora já temos a massa mais fria. Já deixamos arrefecer um pouco. Temos que ter uma temperatura entre o quente e o frio, para não nos queimarmos. Mas para também conseguirmos moldar esta massa. Se descolarmos e ela descolar da bancada, e nós conseguirmos mexer nela, é sinal que está boa para moldar. Podemos colocar também um pouquinho de açúcar em pó. Colocar no fundo da bancada. Para ser mais fácil, para secar um bocadinho mais a parte que está em contacto. Neste caso, podemos lhe dar a forma que quisermos. Este açúcar em pó, depois vai, quando começarmos a trabalhar, vai desaparecer. Podemos fazer uns rolinhos. E depois tirarmos a quantidade que queremos. E moldarmos. À nossa vontade. Neste caso, em forma de queijo. Podemos usar também uma forma para enformarmos mais facilmente. Vamos colocar aqui um pouco mais. Com a ajuda de uma colher. Calcarmos bem dentro do formato. Para ficar com o tamanho igual em todos. E agora, com um bocadinho mais de açúcar em pó. Retirarmos da forminha. E fazermos aquele formato arredondado. Que o queijo figo costuma ter. E o queijo figo está pronto. Já arrefeceu um pouquinho mais. E vamos agora só fazer uma decoração. Que aqui, pois cada um pode dar às vezes a sua criatividade. Podemos colocar aqui umas amêndoas laminadas. Neste caso. Também se pode fazer desenhos com as amêndoas inteiras. Prensar um pouquinho. Colocar um bocadinho de açúcar em pó. E os figos. Podemos colocar assim. Trouxe também uma raminha de hortelã. Para dar aqui um contraste de cor. É uma receita bastante fácil de fazer. E original. Porque é uma receita bastante tradicional. E que se pode fazer até numa altura do ano. E depois guardar para o resto do ano. E aqui tem. O queijo figo. Pronto a comer. Bom apetite. E aí E aí E aí